Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Bom, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Robux Fruits, mano. Vocês me pediram pra caramba e eu acredito que esse vídeo vai sair um pouco atrasado, mas não é por minha culpa. Na verdade um pouco é, na verdade um pouco não. Mas hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Robux Fruits e hoje meu caro amigo consagrado do meu coração, nós iremos pegar level máximo. Então já vem com nós, deixa aquele like, ativa a campanha de notificações. E meu parceirinho, já deixa eu falar aqui com o meu maluco, com o parceiro Ovis, porque, mano, hoje, deixa eu pegar aqui a braba, a braba, aqui ó, brau, pronto. Peguei ela de volta, ela mesmo. Será ela que iremos utilizar para o par hoje, meus caros amiguissíssimos? E, mano, eu já aguento essa missão? Já. Vai ser com ela que eu vou tentar ir um pouco mais adiante. E, mano, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, já vou usar o primeiro código, né, porque eu não usei nenhum dos códigos. Então vamos usar o primeiro, update 15 e pronto, já tá valendo já, mano. Vamos usar os códigos, né, porque a gente não é besta nem nada. Então, ó, já vamos aqui, ativa o óculos, bate aqui, ó. Eita, pega. Tá, vamos lá. Eita, rapaz. Parece que eu já nem lembro mais como é que... O rolê. Vamos nos transformar. E já toma. Nossa, o dano disso aqui é absurdo, velho. Tem como não, mano. Olha aí, e a missão rola solta. Uai, ai, eu fechei... Nossa, mano, eu sou uma anta, velho. Eu fechei a missão, parça. Eu cancelei a missão, mano. Tá, eu não posso falar com o bicho, mano. Sai fora, ô. Nossa, aí é tristeza, hein, mano. Quero, quero falar com tu, não. Vem cá, vem cá. Já chega com nós. Ih, rapaz, eu não posso transformar, não. Minha transformação tá quase saindo. Aí, parceiro. Deixa eu já jogar aqui. Cara, isso aqui dá muito dano, mano. Dá muito dano. Eu quero ver quanto tempo, na real, eu vou demorar pra pegar level máximo, né, mano. É... Eu acho que vai ser bem tranquilo, tipo assim, né, mano. Com o dobro de XP o negócio vai ser insanamente insano, né, meu broide. Mas daqueles jeitóvis que também, né. Vem cá, vamos pegar você. Você. Nossa, esses aqui tão um pouco longe um do outro, né. Mas será que rola eu puxar tudo? Vem cá. Vem cá, meu parceiro. Eita, rapaz. Aí é moios. Agora eu não tô enxergando nada. Tá, eu acho que, mano, vai ser até tranquilo, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Não vamos ficar contando como se a gente já fosse ganhar o rolê. E aonde que tá faltando o outro? Ah, tá aqui, safado. Você correu, é? Que bicho salafraio. Não quis vir pra briga, não, mano. Tá, aqui já não faz mais tanta diferença, mas, ó. Dois levelzinhos na chambra. Dá aquele pique. E, velho, eu tô vendo que eu vou ganhar muito money, mano. Muito money. Então, ó, vou colocar tudo em fruta. Vou ir o pano. E, mano, vamos indo devagarinho, tá ligado? Quando eu tiver na próxima ilha, a gente dale. E, ó, meus amigos, eu já tô aqui level 1638. E eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, mano. Basicamente, eu acho que level 1571 a gente ganha logia desses bonitões aqui. Ah, eu troquei, né, a Venom. Porque, mano, eu prefiro muito mais farmar de logia. E, pelo que eu estava testando, o próximo lugar que precisamos ir é aqui. Nesta ilha, em algum lugar que eu não sei exatamente qual, mas a gente vai descobrir. A gente consegue mais uma missão aonde tem uma logia pra gente. Eu não sei exatamente qual região daqui é, mas eu sei que tem uma missão 1575. Que, mano, level 1631 ativa a nossa logia. Então, por isso que eu tô indo pra lá só agora, né? E, cara, só dale, dale, dele, dole, velho. Eu já tô com 3 milhões, isso é muito bom. Que eu posso juntar depois pra pegar algumas coisas que eu vou pegar, né? E vou trazer tudo pra vocês. E eu sei que tem muita gente que tá falando, nossa, João, você é pilantra, né, mano? Falou que o pá... Mas, mano, gente, tá muito difícil o pá, na boa mesmo. Tá complicado, velho. Tá... Tá... Tá chatônico. Pra não falar outra coisa, mano. Ai, tá difícil, velho. Tá difícil, mas a gente dá um jeito pra tudo, né, meu pá? E, mano, queria falar também pra vocês que eu tô assistindo o Pidata XT, que eu tô em Alabasta. Tô terminando a última temporada que tem drubada. Depois eu vou ter que ler... 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 Vou ter que ver legendado, né? Mas isso daí é o de menos, né? A questão é que, dublado, pelo menos eu consigo ir assistindo em conteúdo quando eu faço alguma coisa. Legendado é mais complicado, porque daí a gente tem que parar e tem que assistir mesmo de verdade. E, cara, o que que é isso aqui? Que level vocês são? 1.600, é por aqui. Ih, rapaz, cadê a missão? Ó, tem um povo aqui. 1.575, são... Ah, a missão tá aqui, ó, rapaziada, do outro lado. Pode vir aqui, que sua logista irá ativada. Ô, Amazon. Cara, eu não vi essa ilha ainda, tipo assim, no anime. Mas, beleza, nossa, a missão dá o mesmo dano que a Stoney, tá ligado? Mas, ó... É... Nossa, eu vou ter que bater em mulher, velho. Meio errado isso daí, hein? Meio errado. Mas, beleza. Deixa eu ver. Duas... Aqui a gente consegue pegar... Algumas... Caramba, ela não veio atrás, não? Eu acho que não pega lá, mano. Acho que eu vou ter que, tipo, fazer essas quatro, derrotar a mulher lá. É... É, vai ser complicado. Mas, ó, a Logia tá ativando. Então, mano, pra gente supar é bem mais tranquilo. Eu não sei quanto que a Logia vai ativar ali do lado. Mas isso, meu parceiro, a gente descobre. Olha só, demorou um pouquinho. Mas, mano, eu tô level 1.790. Ainda tô faltando 210 levels. Mas, ó, eu acho que minha missão por aqui já acabou, tá ligado? Acho que a nossa... Nós devemos ir pra nossa próxima ilha. Que, cara, eu por aqui, eu fico bem perdido, mano. Ah, eu sou uma negação ainda pra andar por essas ilhas. Mas, ó, eu acho que a gente precisa ir pra esta ilhota aqui. É... E, mano, eu tô fazendo pelas Logias, tá bom? Eu não tô fazendo pelo... Como eu posso explicar? Eu não tô fazendo pelo... Pela... Pela Venom, não. Porque eu tô achando muito complicado. Isso eu tô falando, tipo, experiência minha, tá ligado? E, mano, eu basicamente fiquei ali do level 1.650, mais ou menos. Onde eu peguei que eu tinha uma Logia até 1.790. Foi bem chato, bem cansativo. Mas eu acho que a Logia acaba valendo a pena. Porque, mano, tem muita aquela questão de você morrer. De você, tipo assim, se lascar por causa disso. Então não é um negócio que vale muito a pena, tá ligado? Mas faz parte, né? Fazer o quê? Então eu preferi upar com a Logia mesmo e dar ele pra cima, mano. Depois qualquer coisa eu vou pôr uma estreia, sei lá. Faz qualquer outra coisa. Mas, mano, eu sei que a gente tá chegando na reta final e eu esqueci de falar alguma coisa. Eu resetei os meus stats e eu coloquei tudo em fruta e tudo em corpo a corpo. Pra que eu pudesse dar mais dano. E, ó, se eu não me engano, a nossa missão aqui vai ser a missão secundária. Porque os primeiros tem Buzohaki, que a missão deles é 1.700. Aqui é 1.725 e é esses daqui onde a gente vai sentar ali do sarrafo, mano. Não é vocês. Calma, eu preciso encontrar vocês. Eu acho que eles estão ali dentro do rolê, velho. Tá, eles não estão aqui. Ah, eles estão aqui nessa parte mais elevada. Beleza. Então é aqui onde vocês se escondem. E, ó, se tudo estiver correto, nosso haki, nossa logia já tá funcionando. E, mano, eu sei que até o boss aqui é uma das miss... Nossa, eu tô mudando ainda. Beleza. É uma das miss, né, que é... Eu não lembro qual que é, mas eu sei que eles fazem parte da Baroque Warps. Mas, mano, eu tô assistindo o Pirata que Estica, apelidado carinhosamente. Mano, eu tô me divertindo pra caramba. Nossa, eles têm spin, mano. E, cara, tá muito massa. Tá na saga de Alabasta. O Chopper e o Usof acabaram de derrotar a Miss Merry Christmas e o Mr. Four. E, mano, eu tô curtindo pra caramba. Enfim, eu sei que, né, a gente tá aproveitando aí pra assistir o One Piece enquanto a gente tá aqui na opação frenética, meu parceiro. Mas, ó, vamos dar, hein? Tá dando tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E, cara, a minha logia tá rendendo, tá reinando. Então, mano, só alegria pra cima do palavão, velho. E, ó, caramba, mano. 100 mil de XP do bicho não vai pra nada, hein? Mas, beleza, família. Vamos continuar no Dália aqui e vamos ver até quando a gente vai poder sair dessa ilha. Porque o que eu acho... Eu acho, tá? Eu não tenho nada certeza, mas a próxima logueira que a gente vai conseguir encontrar vai ser 1.845. Então, eu tenho que ficar 55 levels aqui. Olha só. Eu só vou mostrar a realidade brasileira, mano. Tô tudo cabelo despenteado. Tô aqui, mano. Nossa senhora, velho. 14 milhões. E eu tô que tô, mano. Eu tô que tô na pista, tá ligado, meu broide? Porque, mano, eu tô no level 1996, velho. Dá mais um levelzinho e eu vou estar no ano que eu nasci. Mas, meu parceiro, o que tá acontecendo? O Joãozinho tá a 4 levels de pegar o level máximo, mano. Depois de muito tempo, depois de várias décadas prometendo pra vocês que eu iria pegar o level máximo. Finalmente, acho que eu vou chegar nessa decisão. E, cara, eu tô upando a fruta do gelo, né? Eu já tô com uma estreia 504, né? Tá ligado? Daquele jeitão. E, mano, deu rolê, hein, família? Deu rolê, deu trabalho. Cara, foi muito difícil eu conseguir isso, cara. Foram vários... Mano, na moral, eu comecei a fazer isso por volta da 1 da tarde e agora são 3 horas da manhã. Mano, eu tinha prometido há muito tempo fazer isso, né? Tipo, toda vez eu falei, ah, não, eu vou fazer, eu vou upar e tal. Só que, mano, a rotina de gravação é muito complicada. A gente tem que postar vários vídeos, fazer várias coisas e tal. E isso acabou que me complicou bastante. E, velho, como eu tinha prometido, eu falei, velho, promessa é dívida, vamos lá, vamos cumprir. Ó, 1997, aninho que o João nasceu. E, mano, vocês podem ver, ó, tem até tudo de vida pra colocar aqui, ó. E a gente foi pra 10.300 de life, cara, bastante, hein, mano? Daorístico, daorístico. Cara, agora o negócio tá insano, meu filho. Nossa, 3 levelzinhos pra gente pegar level máximo, pai! E, cara, eu vou só fazer mais essa missão uma vez e eu vou atrás... Mano, olha o tanto de... Ah, não, se bem que nem apareceu o tanto, mas, ó, vocês podem ver ali. Porque teve vez que eu saí, voltei... E, cara, isso aqui, gente, basicamente eu upei sozinho, tá? Antes que vocês perguntem. Apareceu um rapaz aqui, mas acho que ele me ajudou, tipo, um level e sumiu na branqueada. Diz que ia fazer raid grundo. Tá bom, né? Vai lá. E eu não tinha pedido ajuda, não chamei ninguém pra me ajudar. A única coisa que eu fiz foi comprar dobro de XP, porque, mano, tá tenso, velho. De upar tá complicado. Tá, tá, tá uma tarefa difícil, cara, mano. Não tô querendo inventar a palavra, tá difícil. E, velho, eu quero fazer uma coisinha, mano. Deixa eu já vir aqui derrotar vocês. Só derrotar os dois. Acho que eu vou quase pegar um 99, 1999. Toma. E, cara, eu praticamente assisti o final, é... Tô no episódio 128 de One Piece e tô gostando pra caramba, velho. Muito bom. E, mano, nada melhor do que tentar derrotar o último boss, né? Né? Upar com estilo. Mas eu tô curtindo pra caramba, velho. Tá muito show show. E eu preciso descobrir onde tá o boss, mano. E agora? Eu não sei onde tá o último boss, não, mano. Pior que eu nem sei... Mano, eu não sei aonde tá o último boss, cara. Eu sou... Eu sou uma negação, velho. Bom, mas faz parte, né? A gente não sabe aonde tá. E, cara, foi uma jornada difícil, hein, família? Foi uma jornada complicada de... De muitas revelações, de muita coisa. Mano, eu não sei onde tá esse boss, não. Ah, ele aqui? Não, esse daqui não é o... É o... Beautiful Pirate. É o Pirata Lindo. Cara, eu não sei. Geralmente os bosses, eles são usuários de Akuma no Mi, né, mano? Deixa eu vir pra cá nessa direção e ver se eu encontro por aqui, velho. Mas, mano... Ih, pra cima, aqui pra cima eu acho que não tem nada, né? Tá, acho que pra cá, pra cima não tem nada. Deixa eu passar aqui meio que por cima. Que daí eu vejo se tem alguma coisa ou não. Tá, aqui tá os personagens de 1900 e pra lá tá os 1925. Ué, eu não sei onde tá esse boss, não. Será que ele spawnou, não, velho? Tô aqui há muito tempo. Já era pra ter spawnado. A não ser que ele tá num lugar, tipo, diferentão, né? É o Beautiful Pirate. Cara, eu não sei onde ficam todos os bosses, cara. Impressionante. Eu ainda não conheço muito bem exatamente como são... Pera... Ah, tem esse lugar aqui, mano. Ah, achei! Vou te derrotar, carinha! Ó, já vamos. Já achamos. Eita, pega! Quem que é? Eu não sei quem que é, não, mano. Parece aquele velhinho que sabe a localização do One Piece. Tipo, isso daí é alguns spoilers que eu andei recebendo, tá ligado? A gente não gosta de spoiler, né? Mas recebemos, tá vendo o quê? Nossa senhora, o bicho é forte, hein, mano? Nossa, não dá pra tancar esse negócio dele, não, velho. Eu tenho que esperar a minha vida recuperar. O dólar do bico, não. Toma! Eu tenho que saber utilizar minhas artimanhas aqui, hein, velho? Senão eu tomo muito dano e morro, velho. Tá, pega! Olha! Isso aqui é forte, hein, mano? Esse cara aqui não se brinca, não. Até porque é o último boss, né, mano? Nossa, ele errou, ainda bem. Ele, aparentemente, é um espadachim. Tem uma espada, né? Basicamente, tem uma espada e uma espadachim, mano. Vamos considerar assim. E, velho, eu particularmente, mano, eu tô muito impressionado com o One Piece, mano. Eu tô gostando, tipo, pra caramba e eu acho que o tempo vai acabar agora, ó. Nossa, eu vou falecer, velho. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Senão eu morro aqui e já era tudo. Nossa, que susto. Não, não posso ficar aqui marcando touca, não. Tô com pouquíssima vida. Caramba, ele ficou roxo. Ai! Ah, ele recuperou a vida. Nossa, mano, mas aí é... É troios, velho. Caramba, mano, o bicho é muito forte. Não, mano, eu não vou conseguir derrotar ele com Ice, não, mano. Ai, arreguei pro boss. Mano, deixa eu fazer... É porque, tipo assim, rapaziada. Nossa, o João, ele é ruim, não conseguiu matar o boss, mano. Eu já tô há tanto tempo matando tanto bicho aqui que eu já não aguento mais, mano. Não aguento mais. Deixa eu fazer o básico aqui, o arroz com feijão, mano. Tá bom, depois eu derroto ele. Eu vou ter que derrotar ele pra pegar o hackezeira lá, mano. E, velho, foi uma jornada difícil, sim. Foi cansativo, sim. Foi chato pra boneco, mano. Nossa senhora, ainda bem que eu tava assistindo Pirata que estica ali pra dar um tchazinho, né, mano? Porque a situação foi complicada. Mas, mano, valeu a pena. Foi uma experiência, tá ligado? Muita coisa aí aconteceu. Hoje em dia eu já consigo mais ou menos entender melhor como funciona esse mundo. Esse oceano, né? Basicamente, pra uma logueia ativar, são mais ou menos assim, no estágio mais alto, são 70 níveis de diferença com o level do personagem que você tá tentando derrotar. Então, tipo assim, mano, você já tem uma base por aí, velho. Você já tem uma basezinha por aí, pelo que eu tô falando. Então, tipo assim, né, mano? Daquele jeitão, né? Logueia, logueia vai ser o osso. Mas, né, fazer o quê? Faz parte, mano. Faz parte. Logueia ajuda pra caramba na hora de upar. E o negócio é insano, mano. Eu preferi upar com o login em vez de upar lá com a Venom. Depois eu vou tentar derrotar, fazer as coisas com a Venom. E, meu amigo, falta pouca coisa, hein? Só fazer mais uma missão aqui. Vou ter level máximo, vou ter vida máxima, vou ter tudo no máximo. Eu nem acredito, cara. Parece um sonho. Level 1999, meu passinho. Vem cá, vem. Vem cá, vamos fazer um negocinho aqui. Vamos fazer um negocinho. Bom, deixa eu ver, mano. Eu quero fazer um negócio aqui pra tentar pegar o máximo de XP possível. Se bem que eu vou ficar anos fazendo isso, né? Não, vou upar da forma tradicional mesmo, que se exploda depois. Ai, famosa preguicite, mano. Vem, chambra. Ai, tadinhos. Vão morrer. Pronto. E agora, os dois últimos antes de Joãozinho pegar level máximo. Então, ó, já vamos aqui, ó. Falta só mais esse. Só mais esse e tá decretado. Meu amigo, foi um prazer. E não é por nada, não. Mas, ó, nossa, eu ia matar na Ioro, mas não dá, não. E, mano, level máximo. Level máximo. Não tem como mais. Não tem, não tem como ser maior que isso, mano. Nossa, me sinto um campeão, cara. Porque isso aqui foi difícil, foi cansativo. E dei valor, porque eu sei que muita gente ficou... João, pelo amor de Deus, pega level máximo, pega level máximo, pega level máximo. Eu peguei, mano. Sem ajuda. E é isso que mais importa. Falo sem ajuda, porque, ah, tem gente que, assim, eu vou falar, ah, fulano pegou mais rápido. Mas, pô, mano, tô sem ajuda. Sem ajuda de ninguém, mano. Sozinho, suzinho, zin, 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 zin. Mas, família, level máximo concluído. Level 2 mil. Pegamos grana pra caramba. Tô com 14 milhões, mano. Isso é muita grana, dá pra gente aproveitar pra fazer muita coisa. Mas, mano, agora eu vou dar aquela descansada, porque ninguém é de ferro depois dessa maratona de Bloxfruits. Não é melhor do que a gente ir lá tirar o coxilinho. Mas, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Gostou? Like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fulso. Tchau.